Muito bom, muito bom, vamos lá para mais uma aula Eu Desenho e nesta aula iremos falar sobre linhas dinâmicas. Então, nós começamos aqui traçando uma reta mais ou menos no meio da nossa folha e vamos traçar aqui oito retângulos para explicar esse fato. No primeiro retângulo a gente traça aqui linhas, a gente traça aqui linhas sinuosas, curvas, entrelaçadas. Esse tipo de linhas, elas fazem a imensão à suavidade e ao mesmo tempo movimento, porque elas estão entrelaçadas e em direções diferentes. Então, tem todo um dinamismo aqui e ao mesmo tempo uma suavização na composição. Nesse segundo retângulo, a gente desenha o segundo retângulo e agora a gente está fazendo aqui algumas linhas curvas, outras retas e entrelaçando-os perpendicularmente, ou seja, algumas linhas aqui quebradas sobre um ângulo de 90 graus. Isso nos dá a noção de uma certa com essa estabilidade na composição. Então, quando a gente utiliza aí as linhas perpendiculares com entrelaçamento com linhas curvas, a gente tem uma composição dinâmica, mas que lembra uma estabilidade, mas por causa do entrelaçamento com outro tipo de linha curva, a gente tem um certo dinamismo. No terceiro retângulo, a gente traça aqui linhas oblíquas, ou seja, inclinadas, entrelaçadas e isso causa um dinamismo muito grande na composição. Isso lembra velocidade, isso lembra movimentação. Então, linhas inclinadas entrelaçadas, a gente tem uma sensação de movimento e dinamismo muito forte na composição utilizando esse tipo de linhas. Aqui no nosso quarto exemplo, no nosso quarto retângulo, a gente tem linhas ovais em formatos de espiral, linhas espiraladas. Isso lembra uma movimentação em ritmo radial, ou seja, rodando. A gente tem aí uma espécie de um hipnotismo, uma grande concentração, foco. Então, as linhas radiais espiraladas, elas nos envolvem, elas nos deixam quase que topados, nos deixam concentrados, pensativos e esse tipo de linha faz menção a esse tipo de sentimento, de emoção. Então, no quinto exemplo, aqui no nosso quinto retângulo, nós temos linhas ortogonais também, com ângulos aí de 90 graus, alguns quadrados, alguns retângulos. Isso leva a nos crer uma certa estabilidade, né? Essas linhas, elas, ao mesmo tempo que elas são versáteis, elas também são estáveis. Então, a gente tem aqui uma assimetria, né? São linhas bem rígidas, mas que por conta dessa assimetria, a gente acaba causando aí a sensação de um dinamismo ordenado. É como se fosse uma desorganização ordenado, são linhas que nos remetem a certa estabilidade também. No sexto exemplo, a gente tem linhas triangulares, também nos causam sensação de estabilidade. Composições triangulares são muito usadas nas artes visuais, pois o que tem mais peso visual tende a vir para baixo e o que tem menos peso visual tende a ir para cima, formando aí a figura de um triângulo. Como a gente colocou os triângulos em diferentes tamanhos, a gente conseguiu uma movimentação interessante nesta composição, também causando a sensação de dinamismo e movimentação. Então, nesse sétimo modelo aqui, nosso sétimo retângulo, a gente tem linhas poligonais triangulares com triângulos escalenos, triângulos com ângulos agudos, que nos remetem a uma movimentação bastante intensa, até mesmo angustiante, nos lembrando aí pressa, rapidez. E no nosso último exemplo, nós temos aí uma composição com linhas sinuosas, linhas onduladas, que nos remetem aí a uma movimentação intensa, a fluxo constante, fluxo quase que infinito. Também em ritmos sincronizados, circulares. Então, é isso, ritmos circulares são ritmos mais graciosos, movimentos mais graciosos, perpendiculares, retangulares, quadrados, ritmos que nos dão mais segurança, estabilidade. E assim como os triangulares.